Com chuva ou sem chuva, a gente vai gravar esse DVD. Ah, palavras de Joelma, hein? Cheguei, meu povo. Desfile das campeãs. E olha, tá uma chuvinha, mas só tem equilíbrio. Esse é o carro que eu vou desfilar na frente, mostrar detalhes pra vocês. Olha como tá lindo esse povo, maravilhoso. Com chuva ou sem chuva, a gente vai gravar esse DVD, hein? Gente, olha só. Rafa! Rafa! Olha lá o Rafa! Rafa! Tá lá em cima! Olha ele, todo poposo! Gente, aqui tem um pagodinho. Povo do pagode! Vai tocar um hoje pra nós sambar. Ó, esse foi o carro. Foi babadeiro. Tchau! 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 Música 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 Pós-carnaval só quero comer besteira, olha isso. Antes de pegar voo, vamos comer muitas besteiras. A pessoa não dorme literalmente, mas nesse voo vamos esmaiar na mozão. Pensa, acabada gente, acabada, mas muito, muito feliz, agora partiu. Já que tá bonito fui e vou até o fim, mas cê pode deixar comigo que hoje eu mando aqui. Gostei, droga na minha cara, vai.